Oi, Pazalá! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom e tenho uma novidade pra vocês, gente do céu. Mudei de casa. Mudei quer dizer, não que eu tô em outra casa. Eu tô na casa antiga, velha e fiel casinha que eu sempre morei aqui com vocês. Mas, eu decidi que eu não vou mais pra aquela casa que eu tinha mostrado pra vocês. Vou pra do céu, vou pra outra. Achei uma outra casa que é com laje do jeito que eu queria. Esse sonho de pobreza minha, não sei, que eu sempre quis morar numa casa de laje, né? A casa é tão espaçosa quanto a outra. É uma casa num lugar calmo, do jeito que eu queria, igual a outra. O aluguel, é o preço, é a mesma coisa da outra, gente. Qual que é a diferença? Por que que eu decidi que eu não vou mais pra casa que eu tinha mostrado pra vocês e vou pra outra casa? É porque fica perto da casa da mãe. É a metade do caminho, gente. Isso é a única coisa que pesou pra mim. Eu tava passando na rua junto com o Carlos. Vocês tão perguntando do Carlos, gente. O Carlos tá bem. Logo, logo eu mostro o Carlos pra vocês. Tava passando na rua com ele e vi um anúncio. Daí o Carlos falou assim, fulgou, vamos dar uma olhadinha só como não quer em canal. Eu falei, vamos olhar então, Carlos. Olha que nós sonhamos, eu gostei, liguei pra dona da casa e era o mesmo valor. E eu falei assim, meu Deus, mas essa casa é perto da casa da mãe. Vocês sabem o carinho que eu tenho pela mãe, a vontade que eu tenho de ver a mãe todo dia, né? Fubá do céu. E na outra casa fica um pouco mais longe pra mim. Daí eu pensei assim, vou vir pra essa casa. E daí já fiz tudo, Fubá do céu. Já tô com o contrato assinado, já tá tudo feito. Foi assim, de uma hora pra outra. Quero agradecer muito o meu amigo vereador que ofereceu a casa dele pra mim, né? Agradecer os teus que foram lá na página dele, agradecer ele também. Quem não agradeceu, vá lá agradecer ainda. Que ele é uma pessoa que ajuda muito a cidade. E tava me oferecendo a casa dele justamente pra me ajudar também. Mas como eu acho a casa perto da mãe, eu vou morar na outra. Então eu vim aqui hoje, Fubá, pra mostrar pra vocês a casa que eu vou morar. Lá vai nós, né? De Malicunha pra outro lugar. Mas vocês merecem saber, né? Fubá do céu. Então eu vim aqui contar pra vocês. Vou mostrar lá, mas antes de ver, se inscreva. Vocês não vão entrar na minha casa de clandestino, né gente? Não façam uma feiura dessa, pelo amor de Deus. Se inscreva antes de continuar esse vídeo. Pra não tá entrando como um desconhecido na minha casa. Todo mundo que entrar dentro da minha casa agora através desse vídeo, eu quero que esteja escrito. Ai, eu cata um jaguara andando sem estar escrito lá pra dentro. Vocês vão ver só. Se inscreva, Fubá do céu. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo. Aperta o sininho também pra ele avisar vocês quando tiver vídeo novo. E vamos na casa nova pra vocês dão uma olhada. Olha, essa é a frente da casa, gente. Olha lá, ó. Dá pra ver certinho. Mas olha na frente da casa aqui, ó. O que que tem? Olha que belezinha. Um pasto cheio de boi. Ó, tem alguns ali, ó. Às vezes tem os boi que chegam aqui na cerca. Então nós vamos poder ver os boi de perto. Mas olha que natureza mais linda que tem na frente de casa. Olha, vou poder mostrar o bom dia todo dia pra vocês aqui, ó. Daí saindo aqui do pasto, pra lá tem uma rua bem calma, que aqui faz bastante silêncio. E pra cá tem a rua que vai pra casa da mãe. Então é uma rua bem silenciosa, do jeito que eu preciso pra gravar vídeo pra vocês. Vamos entrar dentro da casa agora ali, que eu sei que vocês estão curiosos. Bom, entrando por aqui, vamos começar por trás da casa aqui, pra vocês poderem ver a volta da casa. E depois vocês veem tudo. Isso aqui é um corredor. Vai ter um negócio ali de arrumar carro. Tomar que não seja barulhento. Mas não vai ser, Fubá, senão uma hora dessas já tava um estrondo. Olha o lugar de lavar roupa. O sol que tá num tanque desse, a gente lava a roupa até cantando. Olha o varal, Fubá. Cabe um monte de roupa. Já posso passar meu dia de princesa aqui na beira do tanque. Tem dois tanques, aliás. Se alguém quiser vir ajudar eu lavar roupa, já tem um pra cada um. Aqui eu coloco minhas máquinas de lavar roupa. E posso secar a roupa tanto na sombra quanto lá no sol. Aqui é a outra parte da casa. Vamos passar por aqui, pra vocês poderem ver. Aqui é a porta da cozinha. A janela da cozinha. Olha a vista que eu tenho sentado aqui na frente de casa, Fubá. Dá pra ver tudo o pasto lá, ó. Dá tchau pra minhas amigas vacas, pros meus amigos boi. Pra um cachorro que passar correndo na rua. Mas vamos ver dentro da casa, que eu sei que vocês estão curiosos pra ver dentro, né? Que eu conheço bem a laia dos seis. Eu também ia, tá? Mas vamos entrar aqui, então, pra vocês verem. Já tô na frente da casa aqui de novo. Bom, vamos entrar aqui, então. Ó, aqui, Fubá, a hora que a gente entra, a gente já tá de cara com a cozinha. Eu vou colocar a câmera aqui, Fubá. Pode poder gravar vocês lá. Eu vou tá lá do outro lado, gravando. Daqui nessa cozinha, ó. Já tem um lugar aqui que... Eu não sei, acho que põe a mesa aqui, né? Olha a janelona, Fubá. Olha que bonita a pia da cozinha, tudo, ó. É uma cozinha de um tamanho bom, dá pra cozinhar. Daí eu fico aqui, coloco a câmera aqui. Cedo eu bebo um café, pensando no tempo. Vendo o pasto da vaca lá. Gostei dessa pia aqui também, ó. Porque eu que não tenho armário, né? Eu tenho dois, três lá em casa, se tiver. Daí aqui já serve pra tá guardando umas panelas. Tá guardando uns negócios, uma... Uma colher, um garfo com o dente torto, né? A gente já tá guardando tudo. Eu vou colocar meu fogão aqui. Ó, já tem até um buraco pra pôr bujão. Se o buraco vão estourar, pelo menos não estoura dentro da casa, né? Daí aqui, ó. Sai pra... Do lado que eu já mostrei pra vocês, ó. Os tanques ali pra lavar roupa. E aqui pra... Pra dar uma olhada na vida dos outros também. E saindo aqui da cozinha, ó. Tem a sala. A sala também tem uma janelona. Olha, Fubá do céu. Dá pra ver tudo que tá acontecendo. Vou fazer minha sala aqui. Ainda falta móveis, né? Mas... Vai ser aqui. Ó, e tem ventilador de teto pra não passar calor. Daí tem outro ventilador de teto aqui em cima também. Da onde que fica na frente da cozinha. Nesse balcão aqui eu vou poder fazer receita pra vocês. E como tá tudo azulejado, Fubá do céu. Daí já ajuda a limpar, né? Pobre, é um desespero, né? Alunga a casa. A primeira coisa que vai pensar é aonde que vai lavar a roupa. Aonde que vai pendurar. Se vai ser difícil pra limpar a cozinha. A gente já vai pensando na limpeza, né? Mas deixa eu mostrar os outros cômodos pra vocês. Então, saindo daqui da cozinha, Fubá. Vamos ir no primeiro quarto aqui. Que aqui vai ser o quarto que eu vou morar. Esse aqui. Olha o meu quarto. Que lindo. É bom que tem tomada em tudo quanto é lugar. Então já fica mais fácil Fubá do céu. De tá plugando alguma coisa que não precisar. Em cima tem ventilador de teto também. Olha lá. Olha a janela. Pra vocês verem. Tem vidro aqui na janela também. Ai, não sei nem abrir. Não sou acostumado. Sou acostumado com vidro que puxa ali e abre. Ai, abri aqui. Aí, ó. E daí tem essa outra janela aqui. Se eu quiser que fique bem escuro. Daí, aqui dentro do meu quarto, Fubá. Tem outra porta. Que é um banheiro. Olha lá, ó. Olha, um banheiro bem branquinho pra mim. Pra pôr as coisas aqui. Pra ficar bem gostoso, sossegado aqui. É bom que esses banheiros que é bem fechadinho. A gente não passa frio. E é tudo de laje também, Fubá. Do jeito que eu queria, ó. Vamos pros outros cômodos agora. Que eu sei que vocês estão curiosos. Deixa eu levar vocês lá. Ó, daí saindo do meu quarto. Tem o quarto dos seis aqui. Que eu vou fazer o estúdio pra nós gravar vídeo. Aqui que vocês vão ficar. Ó. Tem ventilador de teto aqui pra vocês não passar calor também, né? Que vocês também merecem um ventinho. Daí, aqui a janela. Provavelmente, aqui vai ser o cenário fundo. Daí, eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui. Colocar a câmera aqui. Eu vou sentar, né? Na minha cadeira seca por enquanto. E lá atrás que vai ficar o fundo dos seis. Nossa Senhora. Deu uma agachada agora aqui. Achei que não ia subir. A gente chegou à idade de você abaixar. Ó, que você vai levantar. Você geme. Se não gemer, por que você não vai levantar? Daí, fica entrevado. Tem que chamar alguém pra ajudar a levantar a explosão, né? Vamos lá nos outros cômodos agora. Bom, saindo do quarto dos seis, então. Tem um outro quarto aqui. Né? Eu ainda tô decidindo o que eu vou fazer nesse quarto aqui. Se vai deixar um quarto pra visita. Também tem um ventinho aqui pra visita. Ou sei lá. Não sei, Fubá. Se eu deixo aqui... Bom, não sei. Depois, sei ver. Mas é um quarto gostoso também, ó. Bem arejado. Várias tomadas. A porta de madeira bem reforçada, Fubá. Qualquer coisa, quando você tem alguma coisa em um cômodo, já corre pro outro. E agora, saindo desse outro quarto, tem outro banheiro aqui, ó. Esse aqui é um banheiro pra visita, né? Tá contado o papel higiênico aqui. Pedacinho por pedacinho, quem for usar. Tem um chuveiro também. Já vou virar aquela tremela lá pra sair pouca água, que eu não quero ninguém gastando água aqui em casa. Tem esse espelho aqui, pra vocês poderem se ver. Olha lá, os seis lá, ó. Deixa eu ver se não esqueceram o produto aqui. Imagina, já acham o produto de cabelo finíssimo. Já passa no meu cabelejar. Olha, Fubá. Tudo branquinho. Deve ser mais fácil de limpar, né? Ou de sujar, não sei. Tô falando? A gente já pensa na limpeza, né? Isso que eu tava pensando agora há pouco. Fiquei feliz porque a casa tem dois banheiros. Mas diga pra mim, gente do céu. É dois banheiros pra limpar. Dois vasos pra esfregar. Dois ralos pra desentupir. Ai, meu Deus do céu. Esse aqui vai ficar trancado. Se a visita quiser, que cague na sacolinha e leve pra casa depois. Então é isso, Fubá. Aqui é o banheiro. Aqui é um quarto. Aqui é o quarto dos seis. Aqui é o meu quarto. Aqui é a cozinha. Aqui é a sala. E aqui é a copa que chama, não é? A gente chama de... Ai, não sei. O lugar que coloca a mesa pra jantar, pra almoçar, com alguma coisa. E daqui da sala também dá pra ver. Olha lá, ó. Tudo a natureza. As pessoas que passam. Pra gente poder dar uma espiculada na vida dos outros também, né? E como é espelhado lá de cor, eles não vêm aqui dentro. Então, de repente, dependendo da pessoa que vai me chamar, se for cobrança, eu fico aqui de braço cruzado assim, ó. Já não saio. Espero a pessoa ir embora, né? E é assim, Fubá. E eu gostei da frente aqui, ó. Agora tô saindo da casa. Ó, a frente é bem grandona, ó. Dá pra ficar bem sossegado aqui. Dá pra sentar aqui, conversar. Fofocar, colocar uma cadeira aqui, ó. Ficar vendo as pessoas passarem. E é isso, Fubá. Espero que você tenha gostado de ver, que vocês mataram a curiosidade dos cês. Cês viram o jeito do céu? A vaca na frente. Que belezinha. E ela vem perto da cerca, que a hora que eu tava filmando, ela não tava lá. Mas qualquer hora eu mostro pra vocês. Mas é perto da casa da mãe e eu não resisti, Fubá do Céu. Eu, se pudesse ter achado a casa mais perto da casa da mãe, ainda eu tinha achado. Porque fica mais fácil pra filar boia, fica mais fácil pra dar olhadinha na mãe. Às vezes eu tenho vontade de ir duas vezes, três vezes na casa da mãe e não dar por causa da distância, né? Porque essa casa que eu tô agora aqui, é um pouquinho longe. A casa que eu vou morar é a metade do caminho. E a casa que eu ia morar, que vocês já tinham visto, é lá no final da cidade. Mas cês saibam que eu tô feliz do mesmo jeito, gente do céu. Aliás, mais ainda porque eu vou ficar perto da mãe. Quando eu vim embora pra cá, eu já vim pra casa da mãe e... E morar perto da mãe também é gostoso. Então, muito obrigado por cada um dos cês que tá aqui comigo. Muito obrigado pelo carinho que cês têm por mim. E agora vai dar pra filmar mais a mãe, cês gostam de ver ela. Aos poucos ela vai perder na vergonha. Daqui a pouco ela tá que nem a Glória Pires fazendo um vídeo junto comigo. Cês viram que tem até um quartinho pra cês lá, né? Eu não abandono cês. Eu espero que cês tenham gostado mesmo, fubá do céu. Muito obrigado por me assistir até aqui. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado. Dê uma olhada. Aqui do lado tem dois ídolos de cês e... Veja ele também. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Porque pra mim o mais importante é o sorriso de cês. Nem que cês não esteja num dia muito bom. Tente sorrir. Faça isso por mim. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.